O São Paulo é um time bom, controlou o Bahia todo o primeiro tempo. Foi melhor o São Paulo. Foi, foi melhor. O Matos Felipe salvou inúmeras vezes. Exatamente. O segundo tempo voltou com um cenário muito parecido com o da etapa inicial. Aí com a saída do Iago, a entrada do Everaldo, o Bahia começou a melhorar, equilibrou o jogo, mas no finzinho ficou na trocação. O Bahia indo e o São Paulo vindo. Lá e cá, é um jogo arriscado. O empate colocaria o Bahia fora da zona. E aí o Acevedo, que é um atleta, que foi um leão em campo, vai ainda para uma disputa aérea, para um jogador mais alto e mais forte, consegue que a bola fique dividida e o Camilo Cândido vai com o pezinho fraco. E aí o jogador, o Caio Paulista, conseguiu passar por ele com facilidade, entrou na área, botou a defesa como refém, balançou e tirou e fez o gol a zero. O Bahia perde mais um jogo, cede o empate como foi o anterior, mas toma gol nos acréscimos e o Rogério ali em cima fala que tinha conversado com o Vitor Hugo, que é um jogador com 31 anos, não precisa o treinador estar chamando e dizer, meu amigo, está em todo mundo à frente. E a gente vai mostrar até semana. Pois é, é o Vitor Hugo que tem que estar organizando a defesa, então um time precipitado ali naquele aspecto. E pagou um preço caro. Tem como se recuperar? Tem. Mas já não tem as rédeas nas mãos, né? Mas já não tem as rédeas nas mãos, né?